Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo o secretário de Infraestrutura do Estado de Alagoas, Rui Palmeira. Rui Palmeira foi por duas vezes prefeito de Maceió e também deputado estadual e deputado federal. Bom dia, secretário. O que essas experiências anteriores, tanto no executivo quanto no legislativo, contribuíram para o seu trabalho agora no governo Paulo Dantas? Bom dia, Flávio. Bom dia a todos que nos assistem na tela da TV Pajussara. Certamente tem ajudado muito. Inclusive, Flávio, nós conseguimos levar uma equipe que tem muitos ex-secretários do município, que tem secretários de Estado, pessoas que já têm experiência na vida pública e isso certamente nos ajuda a tocar, lidar com a secretaria, que é imensa, que tem obras espalhadas por dezenas de municípios no interior do Estado e também na nossa capital. Então, essa experiência que eu tenho e da nossa equipe, obviamente, vai nos ajudar bastante a tocar essa grande responsabilidade que é a CEINFRA do Estado. Bom, para o leigo, em relação à estrutura do Estado, há alguma, digamos assim, confusão entre as atribuições da CEINFRA e as atribuições da CETRANDE. Quais seriam as diferenças? Bom, a CETRANDE, que é muito bem tocada pelo secretário Mozart, que passou oito anos e permanece, toda a parte viária de estradas e a manutenção também dessa parte de asfalto fica na CETRANDE. Na nossa secretaria, Flávio, na CEINFRA, nós temos toda a parte de abastecimento d'água e demais obras hídricas, esgotamento sanitário e habitação. Três áreas que são fundamentais para o Estado, sobretudo para um Estado como o nosso aqui, Alagoas. Então, a gente está com um foco muito grande nessas áreas em trazer investimentos, em trazer novos recursos federais para melhorar a vida da população de Alagoas. O que é que tem previsto, secretário, por exemplo, no que diz respeito à habitação nesse governo Paulo Dantas? Bom, nós já temos muitas obras de melhorias habitacionais, Flávio, que são pequenas obras dentro da casa das famílias, tanto em Maceió quanto no interior do Estado. Então, é incrível, mas a gente ainda encontra. Eu, recentemente, fui fazer uma visita aqui numa comunidade chamada Grotão, Grotão, perdão, que fica na Gruta de Lourdes, e nós achamos lá uma casa que havia sido reformada pelo Estado que não tinha vaso sanitário. Então, você vê em que ponto nós temos determinadas famílias ainda aqui em Alagoas de dificuldade. Então, a gente chega com melhorias na cozinha, no banheiro, no telhado, coloca piso. Então, leva melhorias para dentro da casa das pessoas. E isso realmente é muito importante, mas claro que a gente quer mais. Quando fui prefeito de Maceió, Flávio, nós conseguimos trazer o maior programa habitacional da história da cidade. Entregamos 10.700 casas, deixamos outras 6.000 em construção, que estão sendo entregues pela atual gestão. E levei para a secretaria o Mac Lira, que foi meu secretário de Habitação e de Infraestrutura. Já está lá nos ajudando na superintendência de Habitação e nossa expectativa é conseguir que o Estado possa aderir de maneira muito forte ao programa Minha Casa Minha Vida e levar casas, sobretudo, para o interior do nosso Estado. Esse projeto de habitação prevê a utilização de recursos do próprio Estado ou não? Na habitação hoje, nós utilizamos recursos do próprio Estado, recurso próprio, e também do FECOEP, Fundo de Combate à Pobreza. E diria para você que é um ótimo investimento, um investimento relativamente pequeno, que melhora muito a vida das pessoas em comunidades bem carentes. Bom, o senhor está completando, completou um mês como secretário da Infraestrutura do Governo do Estado. O que é que está achando desse trabalho? Muito interessante, Flávio. As pessoas, quando vêm nos perguntar, e aí, como é que está? Muito nervoso, muito abacaxi? Muito tranquilo, porque temos os problemas inerentes a início de governo lá na secretaria, como em toda a área, mas é incomparável, por exemplo, com a Prefeitura de Maceió. A Prefeitura é um mundo muito mais complexo do que a secretaria. Claro que a secretaria tem muita obra espalhada por vários cantos desse Estado, mas como conseguir montar uma equipe capacitada, experiente, com muita gente técnica, inclusive muita gente que continuou, que já vinha trabalhando na CEINFRA, eu estou bem tranquilo. Claro, é ansioso para ver a coisa acontecer, para ver as obras na rua. A gente já tem visitado algumas obras, já tem viajado para o interior do Estado, e a gente quer realmente manter esse ritmo ao longo desse ano. E como é que surgiu essa ideia de ser secretário da Infraestrutura? Olha, obviamente, Flávio, a gente no segundo turno apoiou o governador Paulo Dantas, e naquele momento eu disse, olha, Paulo, eu estou decidido em apoiá-lo, acho que você é o melhor nome para governar o nosso Estado, e de espaço a gente conversa lá na frente. Passada a eleição, depois da vitória do governador, a gente sentou, e ele colocou algumas áreas, algumas secretarias, mas obviamente já falava na infraestrutura, sobretudo se fosse o meu nome. Pela minha experiência como prefeito de Maceió, sobretudo pelas ações que nós fizemos em Maceió, o maior programa habitacional da história da capital, o maior programa de infraestrutura também da nossa história, que foi o Nova Maceió, que a atual gestão somente mudou de nome, mas as obras continuam e foram conseguidas na nossa gestão. Pela primeira vez o município, Flávio, investiu em esgotamento sanitário, anteriormente era só a pavimentação e no máximo a drenagem de água da chuva, e a gente fez investimentos em saneamento básico, sobretudo nas regiões mais carentes de Maceió, Clima Bom, Santa Luz, Aeroclube, Tabuleiro, e claro, essa experiência nos habilitou a receber esse convite do governador Paulo para assumir essa infra. Nos bastidores políticos, o que se fala é que esse acordo entre o senhor e o governador Paulo Dantes tem a ver com a possível candidatura a prefeito de Maceió no próximo ano. Procede? Olha, o nosso foco, Flávio, sem dúvidas, vai à secretaria nesse momento. A gente vai deixar 2024 para tratar a partir de janeiro do próximo ano. Acho que é o momento ideal. Até lá a gente tem muito trabalho, tem muito suor e muita dedicação à população de Alagoas. Isso significa o quê? E é possível que no começo do ano haja essa confirmação dessa possibilidade? Eu acho que é uma coisa para a gente deixar um pouco mais para frente. O nosso foco realmente é colocar essas obras na rua. A gente tem obras, como eu disse, de esgotamento sanitário, obras hídricas importantes, sobretudo no sertão alagoano, obras de habitação. Nós vamos focar muito em conseguir captar recursos federais, seja para habitação, saneamento rural, abastecimento d'água. Nós temos uma equipe muito competente que já está trabalhando em alguns projetos e a gente quer ir rapidamente à Brasília para trazer recursos federais e colocá-los na rua, porque a obra, independente de ser com recurso municipal, estadual, federal, ela é boa quando beneficia a população, quando ela chega na ponta e está beneficiando o cidadão. Bom, no ano passado, o senhor concorreu ao governo do Estado e, ao longo da campanha, nem no primeiro nem no segundo turno, o senhor manifestou o seu candidato a presidente da República. Chega agora, está no governo Paulo Dantas, que apoiou ostensivamente o presidente Lula nessa sua volta à presidência da República. E eu lhe pergunto, como é que fica agora essa relação do ex-candidato Rui Palmeira, agora secretário de Paulo Dantas, com o governo federal? Olha, Flávio, eu nunca fui eleitor do PT. Quando estive na Câmara Federal, no PSDB, fiz oposição no primeiro governo Dilma. Quando assumi a prefeitura de Maceió, fui prefeito com três diferentes presidentes, com Dilma, com Temer e com Bolsonaro, e conseguimos trazer melhorias para Maceió nos três diferentes governos. Então, a gente vai continuar da mesma forma, dialogando. Penso bem diferente do presidente Lula e, de parte, sobretudo, da sua base aliada, no que diz respeito a diversos aspectos, mas quero torcer para o Brasil dar certo, para o Brasil ir bem. E, claro, vou trabalhar de forma técnica, vou buscar recurso federal. Independente se o presidente não fosse o Lula, fosse o Bolsonaro ou qualquer outro nome, a gente estaria trabalhando para trazer o recurso para Alagoas, que é o que importa nesse momento. E qual a sua relação política e pessoal também com a bancada federal, com os senadores e com os deputados? Bom, conheço a maioria, com a maioria tem uma boa relação, Flávio. Claro que vamos procurá-los da mesma forma. Hoje, os deputados e senadores têm uma força muito grande com a questão das emendas impositivas. Quando eu fui deputado há dez anos atrás, não havia essas emendas impositivas, então era bem mais difícil conseguir alocar recurso para o estado de Alagoas. Hoje em dia, os deputados e senadores têm uma força muito maior para isso. E, claro, vamos levar uma carteira de projetos para a nossa bancada e buscar que esses recursos venham para a nossa secretaria e a gente possa levar as obras para a população. Bom, depois de reeleito, o governador Paulo Dantas tem dito que, para ele, o que importa agora é a união de todos em prol de Alagoas. Isso implica, segundo ele próprio falou, inclusive em aproximação ou reaproximação com lideranças políticas que lhe fizeram oposição. Esse sentimento foi passado para o grupo, para a equipe do governador? Certamente. O governador está muito focado em governar. Todo início de governo ele é turbulento porque acontecem mudanças. E esse é um governo que o Paulo vai querer imprimir um ritmo muito forte, dar a cara dele a esse governo. Então, certamente o foco agora será na gestão. Vamos deixar os palanques de lado, isso aí já foi dito por ele. E eu concordo plenamente. Acho que é hora de buscar as melhorias e benefícios para o povo de Alagoas. Bom, vamos agora ao intervalo. Na volta a gente continua conversando com o secretário da Infraestrutura de Alagoas, Rui Palmeiro. A gente volta a conversar aqui em Contextualizando com o secretário da Infraestrutura do governo de Alagoas, Rui Palmeiro. Secretário, o senhor, como foi dito logo no início, na abertura do programa, o senhor foi deputado estadual, foi deputado federal, muito bem avaliado nas duas situações, e foi prefeito de Maceió. E isso, na sua própria opinião, foi um dos requisitos para que o senhor fosse convidado para fazer parte do governo, Paulo Dantas, como secretário da Infraestrutura. Como prefeito de Maceió, que obra o senhor imaginou fazer e não teve tempo, por exemplo, de fazer? Olha, Flávio, a gente fica sempre sonhando com uma cidade melhor, e a gente plantou sementes importantes. Digo, uma obra, por exemplo, que eu tenho muito orgulho, é o Centro Pesqueiro de Jaraguá. Nós entregamos aquela obra, removemos a favela, que era uma ferida aberta no bairro onde Maceió nasceu, num ponto turístico que era completamente degradado. Hoje, nós temos um novo ponto turístico de Maceió, com o mercado do peixe. Hoje em dia, já chegou a iniciativa privada investindo em um centro de artesanato, com restaurantes, com bares, enfim. Então, é uma obra que me enche de orgulho. Tem outras duas que eu plantei a semente, mas não deu tempo de entregar. Uma delas são a urbanização das favelas da beira da Lagoa. Inclusive, Maceió deve muito ao ex-senador Benedito de Lira. Foi quem conseguiu, de fato, o recurso. Arrancou aquilo ali na marra, com muita luta. A gente iniciou a obra. A obra foi paralisada no início do governo Bolsonaro e ficou um ano parada. A AGU averiguando todas as obras que foram autorizadas no governo Temer. Infelizmente, isso demorou demais. Mas foi uma obra que nós apresentamos o projeto. Primeiro, conseguimos a seção do terreno, que era uma área da União. Com a seção do terreno ao município, nós conseguimos usar ele como garantia para ter a obra dentro da obra, Flávio. Quando a favela for removida, a nova avenida vai passar onde hoje fica a favela. E quase 1.800 famílias sairão daquela vida degradante na beira da Lagoa e vão para os seus apartamentos. Então, essa obra me enche de orgulho. E outra obra é a do Salgadinho, que a gente também deixou o dinheiro garantido, a obra licitada, uma obra que vai melhorar muito aquela situação degradante do Salgadinho. Vamos bombear. O município vai fazer o bombeamento a partir do Vale do Reginaldo. Terão ali, acho que, duas grandes elevatórias que vão bombear aquela água, que, na verdade, hoje é somente esgoto, que chega ali através do Salgadinho. E vamos bombear-la diretamente para o emissário submarino. Então, a gente vai minimizar em muito a situação do Salgadinho na cidade de Maceió. Então, são duas obras que eu não consegui entregar, mas iniciamos, conseguimos o recurso, fizemos os projetos, planejamos a cidade de Maceió. Toda grande obra que hoje está sendo executada em Maceió, Flávio, sem exceção, ela tem a participação da nossa gestão. Há uma reivindicação muito grande por parte da população com relação a um novo mercado, ou a melhoria do mercado que a gente já tem, o chamado mercado da produção. O senhor chegou a pensar num projeto nesse sentido? Pensamos. Nós apresentamos um projeto, à época o senador Benito de Lira apresentou uma emenda ao orçamento. Era aquela época que, infelizmente, nós apresentamos o projeto e não vinha recurso. Diferente da gestão que me antecedeu, que vinha um recurso para depois ter o projeto. São momentos diferentes de país. Nós apresentamos o projeto, o senador Bil colocou a emenda para fazer uma grande reforma no mercado da produção, mas essa emenda, infelizmente, não foi aprovada. Isso ainda no governo Dilma Rousseff, a gente sabe que ali precisamos de um grandioso investimento e esse caminho tem que ser com recurso federal e de algum financiamento. Para fazer com recurso próprio, realmente, é muito complicado. Bom, claro que o governo do Estado precisa muito do apoio e do respaldo da Assembleia Legislativa. O que é que o senhor espera, como secretário da Infraestrutura, dessa composição da Assembleia que iniciou a legislatura agora, em 1º de fevereiro? Olha, eu acredito que o governador foi deputado estadual, então tem uma relação muito boa com o presidente Marcelo Vitor, com a mesa diretora e com a maioria dos deputados. Acredito que não vai haver maiores dificuldades. Claro, é uma relação entre 27 cabeças diferentes. Você tem que estar sempre articulando, conversando, dialogando. Mesmo o governador Paulo tendo sido deputado estadual, a Assembleia é preciso diálogo permanente. Eu fui da Assembleia Legislativa, fui da Câmara Federal e como prefeito dialoguei de forma permanente com a Câmara de Vereadores. Então, se você deixa o diálogo de lado, você vai ter problemas seríssimos, como nós vimos no governo Bolsonaro, no governo Dilma, porque realmente em determinado momento desses governos faltou diálogo com o Parlamento. Bom, há uma expectativa muito grande por parte dos alaguanos quanto ao desempenho do senador e agora ministro dos Transportes, Renan Calheiros Filho. O que é que o senhor espera que o ministro possa fazer pela sua terra? Olha, eu, enquanto prefeito de Maceió, por oito anos, fui adversário do ex-governador Renan Filho, mas acredito que ele fez um bom governo. Eu acho que mesmo as pessoas na oposição reconhecem que Alagoas avançou em diversas áreas, sobretudo na área de saúde, na área de estradas. Foram muitas duplicações, muitas obras importantes, novas vias, sobretudo no interior do estado. Então, tenho certeza que o governador Renan Filho tem capacidade para fazer uma grande gestão à frente do Ministério do Transporte e, claro, a gente espera que ele ajude muito o estado de Alagoas. Bom, no final do mês de janeiro, o governador Paulo Dantas esteve, ele e os demais governadores, eles foram recebidos pelo presidente Lula. Eu queria saber do senhor se alguma coisa já foi passada em termos de concretização dessas parcerias, desses convênios do governo federal com o governo do estado. Flávio, eu sei que o governador colocou como uma das prioridades da sua gestão é o Canal do Sertão, que eu acho que todos nós que acompanhamos essa obra há quase 30 anos, ficamos ansiosos para que ela comece efetivamente a produzir para o Alagoano. Lá na secretaria nós temos um perímetro irrigado, é o chamado perímetro do Gavião, que fica em São José da Tapera, 400 hectares aproximadamente, seria o primeiro perímetro irrigado do canal, mas precisamos dar continuidade ao trecho 5 do canal e é um volume de recursos que eu entendo que é preciso realmente um aporte federal, mas em paralelo a isso, o governador já cobrou isso, a gente precisa de projetos para colocar o canal para produzir desde já. Por isso estamos dando celeridade nesse projeto do perímetro do Gavião e já temos algumas outras ideias com outras secretarias, Flávio. Secretaria de Indústria e Comércio, Agricultura, SEMAR, Secretaria do Meio Ambiente, para a gente colocar efetivamente o canal para produzir para a população sertaneja, para a população alagoana. O senhor esteve também há poucos dias com o secretário do Meio Ambiente de Alagoas e também com o representante da empresa que está cuidando do canal do sertão. Evaluiu alguma coisa nessa conversa? Olha, a gente sempre tem que buscar o diálogo, Flávio, porque a gente se tratando de canal, são várias responsabilidades. A SEMINFRA faz a parte de obra de engenharia, nós temos hoje o trecho 5. A SEMAR, Secretaria do Meio Ambiente, faz parte da manutenção do canal. E a gente, nesse encontro, já começou a trocar uma ideia sobre colocar o canal para funcionar. Vamos nos reunir com a Secretária de Agricultura, com a Secretária de Indústria e Comércio, com a Presidência da Casal, para todos juntos elaborarmos um plano para dar efetividade ao canal. Essa é a maior angústia do próprio governador, que o canal do sertão comece realmente a produzir. E da sua reunião com o representante da Caixa Econômica Federal, o que resultou? Olha, é sempre muito positivo. A Caixa tem técnicos muito competentes e nós temos lá diversos convênios, alguns muito antigos, que a gente quer dar celeridade. Então, a nossa meta e a nossa vontade é a mesma da vontade dos técnicos da Caixa Econômica Federal. Já coloquei a nossa equipe técnica em contato permanente para que possamos realmente colocar esses projetos para andar o mais rápido possível. Bom, agora é uma coisa mais pessoal, né? Qual seria, ou qual é a influência do seu pai, Guilherme Palmeira, que foi deputado estadual, foi prefeito em Maçã, foi governador do Estado, foi senador, foi ministro do Tribunal de Contas da União e presidente do Tribunal de Contas da União, na sua trajetória política? É total, Flávio. Acho que eu cresci vendo o movimento político lá em casa e o exemplo do meu pai me enche de orgulho. A forma como ele fez política não usou a política como um instrumento de perseguição, de vingança. Pelo contrário, meu pai era um homem de direita, conservador, mas dialogava com todas as forças políticas. Se chegava, fosse em Alagoas, fosse lá em Brasília, na famosa mesa do restaurante Piantela, ele sentava com figuras do PFL, do PSDB, do PT, ele conseguia ter diálogo, algo que falta muito à política nacional hoje. Hoje nós temos uma extrema-direita raivosa, uma extrema-esquerda raivosa, que gritam e pouco dialogam. Isso é muito ruim para o nosso país, para o nosso Estado. Então, ele tinha uma grande virtude de saber ouvir mesmo aquelas pessoas com as quais ele discordava. Como é o meu caso, eu sei dialogar. Eu acho que aprendi isso ao longo dos anos em prefeitura e em assembleia legislativa. A gente consegue dialogar com as pessoas que pensam de forma mais conservadora, com os chamados progressistas, e a gente vai buscando ali o que há de bom em cada uma delas. E acredito que isso é possível, sim. Eu acho que é algo que faz falta hoje, a característica que meu pai teve, que hoje o Brasil e o Alagoas precisam, é o diálogo. Bom, e seu pai, Guilherme Palmeira, teve em casa, dentro de casa, uma experiência, vamos chamar de contraditório, com a convivência com seu tio, Vladimir Palmeira, que enquanto o seu avô, Rui Palmeira, era da UDN, o grupo dominante naquela época, o Vladimir Palmeira, ao contrário, era líder estudantil extremado, inclusive. Exato. É uma experiência muito interessante, né, Flávio? Meu pai era um homem, meu avô era um homem de direita, da UDN, que foi a favor do movimento de 64, e o Vladimir, em determinados momentos, no mesmo apartamento no Rio de Janeiro, em um cômodo, estava o tio Vladimir com os subversivos, os amigos ali dialogando como combater aquele movimento, e na sala estava o meu avô com os generais e com algumas lideranças civis do movimento de 64, e acho claro que isso, para a nossa família, foi muito interessante. Meu pai e meu tio pensavam politicamente muito diferente, mas nunca, Flávio, vi eles discutirem, baterem boca, ficarem brigados, como a gente está vendo muito hoje com as famílias alagoanas e brasileiras. E eles, como em determinados pontos, eles evitavam de entrar em debate e iam falar do Fluminense e do CRB, né, já que eles, no futebol, pelo menos, eles concordavam, tinha convergência, então eles buscavam conversar sobre isso e sobre outras amenidades da vida. Secretário, para encerrar, e falando ainda em Guilherme Palmeira, o ano passado, na pré-campanha, comentou-se da possibilidade de o senhor ser candidato a senador, e segundo foi veiculado, o senhor teria dito, a quem o convidou, de que o seu pai teria lhe dito que antes do senhor ser senador, teria de ser governador do Estado. Proceda isso? Não, Flávio, meu pai, ele sempre, primeiro ele buscou, nunca, ele, sobretudo no momento que eu assumo a prefeitura, ele já dizia, a prefeitura, você é o prefeito, vá cuidar da prefeitura. Ele não tinha influência, nem me pressionava para absolutamente nada. Obviamente, eu perguntava, questionava muito, e ele sempre dizia, eu dei um passo de cada vez, um passo de cada vez, e eu dizia isso lá atrás, fui estadual, fui federal, fui duas vezes prefeito de Maceió, e achei que era o momento de entrar na disputa para o governo. Acho que se ele tivesse vivo, ele teria certamente concordado que eu entrasse nessa disputa. Ok, nosso muito obrigado ao secretário da Infraestrutura do Governo do Estado, Rui Palmeira, pela sua participação aqui no programa Contextualizando. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajussara. Contextualizando, deste domingo termina aqui, um ótimo final de semana para todos.